olá pessoal tudo bem meu nome é o Willians que é o canal normal gamer e volta com On The Wheel of the Wisps e galera estamos aqui para continuar a nossa jornada inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho de notificações, bom é isso aí, bora jogar ok, não sei o que a gente tem que fazer, deixa eu pegar um lá isso, ultra golpe você obteve um novo fragmento espiritual o golpe causa mais dano, ah entendi, bom vamos dar equipado aqui então deixa eu ver aqui que eu posso tirar ótimo, tem mais uma coisa aqui não, ao menos eu consigo quebrar vou colocar Beleza, consegui quebrar aqui a gente criou um atalho aí bom, tem que fazer algo aqui para abrir opa opa tá na água mais um mais um errei vai vai opa 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 olha só isso, foi até rápido opa opa aqui nada ó tem que achar tem que achar o amanhã de subir ali e ali hein e aí e aí e aí e aí vem cá vem cá vem cá, vem cá vem cá vem cá quem quer para aqui Olha só Olá pequenino É bom vê-lo por aqui Muito tempo se passou Desde que deixei minha gruta Mas você me deu esperança A força da natureza está próxima E outra coisa também Um fedor familiar Haruki Não tem para perder Voltamos a nos falar assim que você encontrar o Spectre Ok Gorleck E Gorleck é Coloque Troca o nome de todos Bom vamos aqui Vou dar uma olhada no mapa E parece que é em frente mesmo E parece que é em frente mesmo Mais uma semente Bom Oh Vou dar uma olhada no mapa Ah, quase não deu tempo. Ah, olha o Luz. Ora, ora, olha lá, intrépido explorador, já viu tantas cores num só lugar? Incrível, né? Vou lhe contar um segredo empresarial. É aqui que eu venho pegar toda a minha tinta. Os corais dão vermelhos incríveis, sabe? Ah, quer comprar? Claro. Ok. Bom, a gente pode seguir por baixo. Ah, tá, aqui é onde eu tava. Entendi. Quase, eu me esqueci. Ótimo. Ah, este é o lugar, meu amigo. A última fonte de vitalidade neste mundo cercado de escuridão. Sem água quebrada essas lagos, a terra secaria aquele moinho que você reativou ou ficaria silencioso novamente? É importante proteger lugares como o East e mapeá-los. Ok. Ok. Ah, o negócio de bolha liberou. Ah, o negócio de bolha liberou. Ah, certo. Ah, certo. Bom, deixa eu ver aqui onde eu tô. Bom, parece que não é muito longe. Bom, parece que não é muito longe. Ah, quase era só usar e eu preciso dele pra dar um impulso. Beleza. Ok Beleza Ótimo Ok Ah, uma habilidade Investida aquática Você obteve uma nova habilidade Pressione RB enquanto na aba Para dar uma investida para a frente Ou perto da superfície Para se lançar no ar Ah, entendi Ok Ok, acho que agora dá para a gente Passar por aqui Beleza Oh, quase morri Ótimo Vamos salvar Ótimo 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 Ok, nós chegamos ao nosso objetivo Algo errado com o Coloc Depressa E aí Coloc, tudo bem, cara? Vai está a força da floresta Vai estar a força da floresta Vai estar a força da floresta E aí E aí Nossa, olha que bicho louco Ele pegou o Klonok Nossa, olha isso Olha isso Vamos lá. Vamos lá, volta o cristal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. 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 chegando aqui e aqui a gente tem passaporto baixo beleza, a gente vai teleportar então galera galera, eu vou me teleportar aqui pra ver se eu consigo ou comprar mais habilidades ou melhorar as que já tem ok Obron aí Os Mock dizem que você esteve na minha terra natal ou o que sobrou dela deserto, vento arrastado é como a chama né acho que esqueceu seu verdadeiro nome se é que alguma vez souber ele é chamado Geroura, uma cidade maravilhosa de pedras e fonentes e vidro pintado artos colossais e torres nobres ela merece ser lembrada com um pouco de minério gorlec vamos ver o que aqui nossa falta um minério pra gente poder fazer mais alguma coisa que libera a entrada da caverna o toque do gorlec o toque do gorlec o Mock o Mock pense em uma aranha elas não são nem um pouco assustadoras me sinto mal por ter pensado que elas eram assustadoras elas sobem em paredes também é incrível é incrível ok deixa eu dar uma olhada aqui queria saber se aquele Mock voltou mas acho que ele não voltou bom vamos dar uma olhada aqui então ver fragmentos ok colheita de luz sobrecarga pulo triplo com certeza obrigado por seu apoio ok eu vou ter que ir para esse pulo triplo uma vez isso vai ajudar muito acho que eu vou tirar o espinho por enquanto e deixa eu ver aqui melhorias eu posso aumentar a urina ultragolpe obrigado seu apoio deixa eu ver se dá para comprar eu acho que eu vou comprar aqui só para por comprar mesmo beleza obrigado por seu apoio ah olá vindo pântano para cá ok isso aqui já é a mesma coisa que eu tinha falado a outra vez e beleza vamos lá então e a gente tem pode ir lá no deserto agora que eu vou salvar aqui e galera vou encerrar aqui então por favor inscreva-se e deixe seu like e ative o sininho de notificações fiquem com Deus e até a próxima